Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos ver nessa sequência um pouco de taxa de variação de uma função. Vamos trabalhar com a taxa de variação chamada média e também a taxa de variação chamada instantânea, que é um pouco mais precisa e tem muita relação com um conceito que nós vamos ver mais tarde, que se chama derivada. Nesse quadro você vê uma função que nós chamamos de f em x e nós estamos aqui com um ponto x zero que ele é fixado, ele é dado. Aqui nós temos uma função, tem que ser seguida aqui. A questão toda é a gente trabalhar com esse ponto fixo aqui no gráfico, com esse valor f em x zero dado no gráfico e vamos tomar um ponto x para estudarmos nossa variação média. Esse tipo de problema acontece muito na prática quando você estuda, por exemplo, a velocidade, chamada velocidade média. A velocidade média é calculada utilizando a variação do espaço pela variação do tempo. Você pode pensar também na variação do preço, digamos assim, da gasolina dividido pelo número de semanas que esse preço variou. Então seria um aumento do preço com relação à quantidade de semanas. Nesse caso genérico, nós temos aqui um ponto x próximo ao ponto x zero. Vamos calcular o que se chama f de x, esse é o valor da função x, depois vamos considerar o valor que está aqui f de x zero, esse valor aqui. E vamos tomar a diferença de f de x, o valor da função do ponto x, menos o valor da função do ponto x zero. Isso se chama variação da função. E vamos dividir tudo isso por x menos x zero. Veja que nós estamos aqui com um quociente, por isso que nós chamamos essa palavra de taxa. No caso, uma taxa média, porque nós estamos calculando uma média. Então, essa se chama taxa média de variação. Alguns livros de cálculo chamam isso de delta y sobre delta x. Então, vamos ver daqui a pouco um exemplo de uma função, por exemplo, x quadrado, onde nós vamos dar um ponto x zero, por exemplo, 3 e vamos estudar várias taxas médias, porque na verdade nós temos mais de uma taxa média. vamos supor que a função f de x seja x quadrado, ok? E vamos tomar o ponto x zero como sendo 3. Então, aqui nós temos o nosso pacote. A função x quadrado e o ponto x zero igual a 3. Vamos considerar, para o início de cálculo, x igual a 3,5. Repare que o nosso x aqui é 3,5, enquanto o x zero aqui é 3. E a função, no caso, é uma função quadrágica bastante simples. Vamos calcular f de x, f de x menos f de x zero e vamos dividir por x menos x zero. Isso já foi cobrado de vocês e, inclusive, não foi. f de x é x quadrado menos x zero quadrado, dividido por x menos x zero. Ora, vejam, esse x aqui é 3,5 e o x zero é 3. Consequentemente, nós ficaremos com, vamos aqui para cima, Vamos descer um pouquinho. Vamos descer para cá. x quadrado, 3,5 ao quadrado, por 3,5 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, divididos por 3,5 menos 3. Fazendo esses cálculos, 3,5 ao quadrado, é fácil, é 12,25. 12,25 menos 9, sobre, 3,5 menos 3, dá 0,5. Isso tudo dá igual a 12,25 menos 9, dá 3,25, dividido por 0,5. Agora, dividir uma questão, uma questão, um número por 0,5, significa multiplicar por 2. Perito, não é 25, dividido por 0,5, deve ser 6,5. Essa é a nossa primeira taxa, vamos calcular. Agora, uma outra taxa, parecida com essa, Em lugar de x ser igual a 3,5, vamos considerar x igual a 3,2. No caso de x igual a 3,2, nosso cálculo fica fx menos f de x, o, sobre x menos x, o, aqui nós temos f de x, que é x quadrado, para x igual a 3,2, vamos ter 3,2 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, divididos por 3,2 menos 3. Esse valor aqui do denominador é 0,2, dois décimos. Esse valor aqui, menos esse, fazendo os cálculos, dá 1,24. Dividir 1,24 por 0,2, é o mesmo que multiplicar por 10 e dividir por 2. Multiplicando por 10,24, eu tenho 12,4. Dividido por 2, me dá exatamente 6,2. Essa é a nossa segunda taxa de variação média. Nós temos várias variações médias. Essa aqui foi ser 0,5, essa foi ser 0,2. Observe que as taxas médias estão diminuindo, porque nosso gráfico, se nós tomarmos delta y sobre delta x, esses valores, quando x se aproximam de x zero, vão ficando cada vez mais refinados e vão se aproximar de um certo número que se chama taxa de variação instantânea. Daqui a pouco, nós vamos prosseguir. Ação, nós vamos prosseguir. ParINS do mundo. Ação, nós vamos prosseguir. Obrigado.